Neste vídeo nós vamos ver como calcular o juro por um ano de empréstimo. Vocês já devem saber o que é o juro. O juro é aquela quantidade que nós temos de pagar quando pedimos um empréstimo. Quando pedimos algum dinheiro, no final nós temos de devolver esse dinheiro mais um certo montante de juro. E esse juro é calculado com base naquilo que se chama a taxa de juro. Então, normalmente, quando nós pedimos um empréstimo, temos uma certa taxa de juro. E aqui vamos supor que temos uma taxa de 12% ao ano. Às vezes também se abrevia para AA. Isto quer dizer que esta é a taxa que se aplica por um ano de empréstimo. Então, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu vou ter de pagar 12% do capital da quantidade de dinheiro que eu pedi emprestado extra no final do ano. Quero dizer que vamos ter de pagar 12 euros extra. Bom, temos de pagar 12 euros extra. Porquê? Por cada 100 euros. Porque isto aqui é uma porcentagem. São 12 por cada 100. Ou seja, por cada... Por cada 100 euros de empréstimo. De empréstimo. Isto ao ano. Ou seja, por cada ano de empréstimo. Por cada ano de empréstimo. Quero dizer que se eu pedi emprestados 100 euros, se eu ficar com os 100 euros durante um ano, pago 12 euros. Mas se eu ficar durante dois anos, tenho de pagar o dobro. Tenho de pagar 24 euros. Então, reparem que esta expressão aqui quer dizer tudo isto. Esta expressão é muito mais curta porque, digamos, está escrita na linguagem matemática. Muito bem. Mas vamos ver como fazer isto com um exemplo concreto. Então, vamos supor que nós pedimos 200 euros. Estes 200 euros é aquilo que nós chamamos o capital inicial. Capital inicial. Depois, temos uma certa taxa de juro. Temos uma certa taxa de juro. Que neste caso, vamos supor que é de 7% ao ano. E agora, vamos querer calcular o juro. Vamos querer calcular o juro no final de um ano. Vamos ver quanto é que temos de pagar extra, para além de ter devolver, naturalmente, estes 200 euros que pedimos emprestados. Então, o que nós sabemos é que, por cada 100 euros, por cada 100 euros de empréstimo, nós temos de pagar 7%. Portanto, temos de pagar 7 euros. 7 euros extra. Mas, nós pedimos 200 euros. E a questão é, quanto é que nós temos de pagar extra? Quanto é que nós temos de pagar de juros? Nós sabemos que, por cada 100 euros, nós temos de pagar 7 euros. Então, quanto é que vamos pagar por 200 euros? Bom, naturalmente, se pedimos o dobro, vamos ter de pagar o dobro como juros. Ou seja, a resposta vai ser, naturalmente, 14 euros. 14 euros de juros. Então, esta aqui é uma forma de vocês pensarem de como chegam aqui ao valor do juro. Mas há outras formas. Vocês podem pensar assim. Ok, se eu tenho de pagar 7 euros por cada 100 euros de empréstimo, podem-se perguntar. Quanto é que eu tenho de pagar por 1 euro de empréstimo? Bom, se eu pago 7 por 100 euros, quer dizer que eu vou ter de pagar 7 a dividir por 100 por cada euro. Ou seja, este aqui é o montante que eu vou ter de pagar por cada euro que eu pedi emprestados. Portanto, se eu pedi 200 euros emprestados, eu vou ter de multiplicar isto por 200. E então, se eu fizer agora aqui esta conta, reparem, 7 a dividir por 100 vezes 200, eu posso pensar nisto como sendo 7 vezes 200 a dividir por 100. Estes dois vão cortar. Isto dá simplesmente 2. E no final dá 7 vezes 2, ou seja, 14 euros. Que é exatamente o mesmo que nos deu se pensarmos desta forma. Muito bem, vamos fazer mais um exemplo. Então, desta vez, vamos supor que nós pedimos emprestados 50 euros. E agora, temos uma taxa de juro. Temos aqui uma taxa de juro de 8% ao ano. E o nosso problema vai ser calcular o juro. Vamos querer saber quanto é que temos de pagar de juro depois de um ano. depois de um ano de empréstimo. Então, como é que nós fazemos isto? Pensamos assim, ok, se eu tenho de pagar 8% ao ano, quer dizer que por cada 100 euros que eu peço emprestado, no final do ano vou ter de pagar 8 euros. Vou ter de pagar 8 euros de juro. Então, se eu neste caso pedi emprestados 50, a questão é, quanto é que eu vou pagar aqui de juro? Bom, e há várias formas de pensar isto. E vocês podem pensar da forma que quiserem. Mas, aqui neste caso é muito simples. Eu penso assim, ok, se eu pago 8 euros por cada 100, eu aqui tenho 50 euros. Quanto é que é 50 em relação a 100? É metade. Então, quer dizer que eu vou ter de pagar, naturalmente, metade deste valor de juros. Ou seja, 4 euros de juro. Isto por cada ano de empréstimo.